Pessoal, cadê o Miguel? Deixei ele ali, aqui. Miguel, olha uma caixa, vou pegar lá, vou pegar pra mim. Me vejo, corre, menino, que susto. O que você tá fazendo aí, Miguel? Tô fazendo uma viagem, mamãe, na caixa pelo mundo. Pra onde, menino? Nem tá viajando, isso aqui é coisa da tua cabeça. Entra aqui, mamãe, pra você ver como que vai acontecer. Um, dois, três, e comecei a viagem. O chão tá caindo. Mar! O chão tem lava. Então, agora nós vamos no mar. Vai. 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 Olha o mar. Doce a vala pra pescar, mamãe? Não, senhor. Não. Olha uma baleira. Vamos pescar, mamãe. Um tubarão, mamãe, que tal que nós pegamos um tubarão. Ah, mas ele vai empuxar ele com o mar. Melhor não. Tá aqui a minha vara de tubarão. O que é, mamãe? Nosso barco tá... O que é o vento? Me vão voar. As montanhas... O que é esse vento? Me vão voar. As montanhas, mamãe, que lindo. O que é emocionante, mamãe? Mamãe, eu vou cozinhar. Vou cozinhar. Olha, legal. Ah, mas eu quase caí. Filho, a gente tá voando. Ah, a torre Eiffel, que linda. Eiffel, mamãe, que lindo. O Exito da Cleópatas. Que emocionante, mamãe. Mamãe, eu vou cozinhar. Vou cozinhar. Olha, que legal. Ah, mas eu posso cair. Filho, isso aqui a gente tá voando, filho. Olha, o Exito. O Exito da Cleópatas. Você tá escondido? Você tá escondido, filho? Mamãe, a Disney. E o castelo da Frozen. Olha a Frozen e a Ana. Oi, Frozen. Eu vou pulhar do barquinho. Eu vou pulhar, eu vou pulhar. Calma, filho. Tá tirando... Dinossauro! Que medo! Olha o dinossauro. É a melhor gente que ele vai comer a gente. Ah... Dinossauro Reques. Ai, tá correndo até o dano, gente, filho. Vamos lá. Corre! Ué, cadê a Maria? Cadê a minha caixa? Ué, aquela caixa que eu guardei pra guardar os pinheirinhos de Natal. Cadê será eles? Ué, onde que tão? Maria? Aonde que tão? Aminha, o que que você tá fazendo dentro da minha caixa? A gente tava viajando pro mundo inteiro. A gente... Mundo inteiro. A gente viu a Disney. A gente viu o dinossauro. E a torre em céu. Verdade. Tchau, Mari. Tchau, pessoal.